Tudo bom, gente? Hoje eu vou fazer para o almoço uma batata recheada, que eu peguei desse livro, Doutor Leng, que é um cozinheiro que eu admiro muito, e eu achei bem bacana, vou testar a receita, vamos ver se fica boa, eu mostro para vocês. Olha, deixa eu só mostrar qual que é o livro, é esse Doutor Leng simples, que tem umas receitas bem bacanas, e essa aqui é essa batata, olha, recheada com espinafre e queijo, e aí ela volta para o forno, sabe? Então deixa eu mostrar para vocês como que prepara. Então eu tenho três batatas, embrulhei bem duas vezes cada uma com papel alumínio, e dobrei com a parte de baixo para baixo, para ela não queimar a parte que fica para baixo na assadeira. E agora ela ficou uma hora e meia no forno, eu acabei de tirar, está assim bem quente, deixa eu pegar aqui, e vou tirar elas para elas amornarem e esfriarem um pouco, para a gente conseguir mexer com elas e tirar o recheio e fazer o recheio. Vou deixá-las aqui um pouquinho para amornar. Aqui estão os ingredientes, olha, a batata que está bem quente ainda, mas já dá para manusear, eu vou abrir e tirar o miolo dela, vou mostrar, fazer as barquinhas. Tem um maço de espinafre aqui, são 200 gramas, tá? Aqui está escrito, eu vou ver se eu vou usar tudo, aí eu mostro para vocês, já vou mexer com ele. Aqui eu tenho o queijo mussarela, que eu separei uma xícara já, que tem mais ou menos 120 gramas aqui, aqui tudo tinha 190. Então eu peguei uma xícara de queijo mussarela já raladinha, deixei separado para misturar na nossa mistura da batata e por cima polvilhar com um pouquinho desse que sobrou. E as nozes, um terço de xícara, piquei grosseiramente aqui com a faca, pedacinhos assim para a gente sentir as nozes, tá? Então aqui tem um terço de xícara, sal, pimenta, noz, moscada, aí a gente tempera. Então eu vou começar agora abrindo as batatas. Então aqui eu tenho uma batata, acabei de abrir, está bem quente, então a gente pega ela, olha, saindo fumaça, corta no sentido do comprimento, bem no meio dela, tá? Bem aqui, com cuidado, para cortar bem direitinho, para ficar em duas barquinhas. Devagarzinho, entra a faca, pronto. Duas barquinhas. Agora eu venho com a colher, uma colher pequena, e vou cavar e pegar toda essa batata aqui, colocar numa vasilha aqui do lado, e aí a gente vai fazer as barquinhas. Eu venho com a colher assim, na posição para baixo, vou dando uma cavadinha aqui, para ficar bem direitinho e tirar mesmo toda a batata, deixar só uma beiradinha. Vou colocar todo o meu pacote de espinafre, que esse já é lavado, são 200 gramas, é um maço inteiro, tá? E vou colocar aqui na água fervendo, e ele vai ficar assim, a gente vai contar 10, 15 segundos, é muito rápido, é pôr e tirar. E aí, na hora que ele deu aquela murchada, a gente já tira. Deixa eu deixar aqui um minutinho só mais. Olha, já deu aqui. Então, já vou tirar e passar para esse escorredor. Aqui, já vou escorrer todo o espinafre, muito rápido mesmo, tá? Escorri o espinafre, vou jogar uma água fria por cima, para ele parar de cozinhar e também ser mais fácil de manusear. E agora, eu vou picar ele grosseiramente com a faca. Vou, primeiro de tudo, olha, já está frio. Já está frio. Então, agora eu vou espremer bem na mão, tirar toda a água, espremer bem mesmo. E aí, eu vou lá mostrar para vocês e a gente vai, é... Vai picar. Olha como fica só um pouquinho de espinafre que sobra. Então, gente, deixa eu mostrar. Enquanto minhas batatas estão todas aqui, olha, já, as seis metades. O que eu não falei é que cada batata tem 350 gramas, porque é uma batata bem grande assim mesmo, tá? Então, cada uma tem 350 gramas. Aí, agora, coloquei a batata toda aqui que eu tirei de dentro, olha. Só vou dar uma amassadinha. Vou colocar antes, enquanto está quente, eu vou colocar a manteiga. A manteiga é o seguinte, 25 gramas. Eu piquei ela quadradinhos para ser mais fácil dela derreter nessa batata aqui. Aqui, só de mexer, já virou um purê, tá vendo? Essa batata com manteiga. Então, agora já derreteu a manteiga. Eu vou colocar muito pouquinho leite. Poderia até ser creme de leite, se quiser. Mas eu vou colocar muito pouco, porque ela já está bem molinha, tá? Vou colocar uma colher de sopa e ver se precisa mais. A gente está fazendo agora um purê de batatas, antes de colocar os outros ingredientes. Olha, deixar um pouquinho mais molinha. Pronto. Agora, eu vou entrar com as nozes, um terço de xícara aqui. E vou entrar com o meu queijo, uma xícara de queijo mussarela ralado. Vou misturar aqui com a batata. Vou temperar isso aqui com pimenta do reino. Você tempera como gostar. Eu vou pôr essa mistura de pimentas aqui, que eu achei bem gostosa. É uma pimenta do reino junto com calabresa, sabe? Bem bacana. Agora, a noz moscada pitada. Então, eu tenho aqui pimenta, noz moscada e sal. Misturo. E agora é o seguinte. Nesse momento, que eu já estou pronta para ir para o forno, eu vou picar o meu espinafre e misturar aqui na minha mistura de batatas. Eu não posso pôr o espinafre picado antes, porque se eu colocar e deixar essa mistura de lado até colocar na batata, ela escurece a batata. O espinafre escurece a batata. Então, se você quiser fazer antes, você faz até esse ponto, deixa o espinafre de lado aqui para picar. Eu vou picar agora, picado. Mas não põe o espinafre aqui. Deixa para pôr na horinha que vai rechear. Espinafre picado grosseiramente. Coloco na mistura. Eu já experimentei, o sal está bom para o meu paladar. Então, olha, vou misturar o espinafre e na mesma hora já colocar na minha batata. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Se você quer mudar, pode fazer com outra verdura ao invés do espinafre, sabe? Para quem não gosta de espinafre, não tem problema. Então, eu vou pegar aqui essa mistura e rechear as minhas barquinhas bem cheias, tá? Assim, bem caprichado. E depois eu polvilho por cima com mais mussarela antes de ir para o forno. Já vai para o forno. Já estou recheando, já está para pôr no forno. Piquei um pouquinho mais de nozes e tem a minha mussarela aqui para colocar por cima de cada batata. Olha como ficaram lindas. Voltei toda a batata mistura para cá. Vou colocar um pouquinho de nozes por cima em cada uma. Olha, uma ideia boa também, para quem gosta, é fazer com bacon agora por cima. Colocar pedacinhos de bacon ia ficar uma delícia também. Como eu estou servindo com rosbife essa batata, então eu vou fazer só assim, só com queijo hoje. Mas me veio a ideia do bacon, que seria bacana. A última. Pronto. Agora entro com o meu queijo mussarela ralada por cima para ela derreter e dar aquele dourado bonito, tá? Pode ser também queijo parmesão, quem preferir, por cima. Então, para o forno pré-aquecido, eu pus no máximo aqui do forno do sítio, tá? Está o forno bem quente, para a gente esquentar a batata e derreter o queijo. Pronto. E aqui está o meu rosbife embaixo, que eu vou servir junto. Gente, olha, 20 minutos depois, olha como ela fica linda. Esse forno não tem grill, é um forno normal. E olha como ela fica bem dourada, bonita. Então, gente, olha que lindas que ficaram, bem douradinhas. Vou colocar aqui para servir e servir imediatamente. Então, ficou 20 minutos no forno, estão lindas. Vamos lá.